Mais uma partida ao vivo, aqui do pé de manga entre Ruzinho e Adriano, Adriano e Ruzinho e vocês do Brasil. Ô negrinha, né? Vamos ver o que dá. Ei, não dá mais nada aqui, né? Ei, não dá mais nada aqui, né? Ei, ei, ei. Não, não dá mais nada aqui, né? Oh, ele tá muito boa, jovem. Tá gravando, né? Tá gravando, né? Todo mundo não... Ok, mano... Aqui, né? Tá gravando aí, né? Vindo, vai, não vai! Não vai, não vai! Aí! Aí, já tá aí, ó! Não vai, não vai! Camargo é que o amarelo... Mas não vai! Tá vendo o que é o amarelo? Tá vendo o que é o amarelo? É! Vai! O que que é? É uma help. Porque o peinado que vai disputar é um desafio, né? O peinado que vai disputar Não segura nada Biparado. Capricha Rodrigo! Vamos lá. 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 Vamos lá.